Moisés Caicedo foi uma das maiores contratações aí, aliás, uma das mais caras contratações da história do Chelsea e se eu não me engano, é a mais cara, né? O cara custou 133 milhões de euros, já somando valor fixo e bônus e até agora não conseguiu mostrar um bom futebol, não conseguiu mostrar aquela bola que ele jogava quando tava na equipe do Brighton e que fez vários gigantes ficar de olho nele. Então, em entrevista ao Telemundo, ele tentou aí se explicar, comentou um pouquinho da má fase. Nesse momento não sou o verdadeiro Moisés, mas tenho certeza de que voltarei e continuarei tendo sucesso. Darei alegria aos torcedores do Chelsea. Tenho me sentido mal comigo mesmo, porque quero sempre vencer. Gosto de como o Pochettino está me protegendo. Já em conversa com a Sky Sports, ele foi questionado por que escolheu o Chelsea ao invés do Liverpool e respondeu o seguinte. A verdade é que o Liverpool me ligou tarde demais, porque eu queria jogar no Chelsea. Já estava conversando com eles há muito tempo e eles queriam muito que eu fosse pra lá. Até agora o Moisés Caicedo disputou 17 partidas pelo Chelsea. É um cara que tá sempre lá pro Maurício Pochettino. É um cara que tá sempre lá nas partidas também, quase todas ele participou. E a verdade é que até agora não conseguiu engrenar, né? Mas convenhamos, tem muito jogador do Chelsea que até agora não conseguiu engrenar na equipe. O Chelsea já vem passando por um mau momento faz um tempo. Depois da demissão do Thomas Tuchel, pra mim piorou tudo lá. Nunca mais eles conseguiram se acertar. E Pochettino tá tentando colocar ordem na casa, né? Mas sinceramente eu nem sei mais o que é que falta pro Chelsea poder voltar a jogar bem. Lembrando que na última temporada eles já ficaram fora de competições europeias. E se tudo continuar do jeito que tá nesse começo aqui, meus amigos, eles devem ficar fora de competições europeias mais uma vez, tá? Quero saber o que é que tá faltando pro Chelsea engrenar de vez. Comenta aí, tá bom? E também fala sobre a escolha do Caicedo. Você acha que realmente ele escolheu o melhor? Ou teria sido melhor pra ele ir lá pro Liverpool? Comenta aí, beleza? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal. Onde eu vou te contar bastante coisa interessante. O Hendrik chegou lá em Madrid. Vou te falar também sobre Donny Vandenbeek, que está de time novo. Eric Ten Hag não tem medo aí de ser demitido. Vou te falar tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! O atacante Hendrik está aproveitando as suas férias, mas sempre arcando também com os compromissos. Ele estava em Boston, lá nos Estados Unidos, e hoje chegou a Madrid, onde irá participar de uma série de eventos e encontrará com o Carlos Celote e também com o presidente do Real, Florentino Pérez. Depois ele vai assistir o camarote, o jogo de domingo, entre Real Madrid e Villarreal. Hendrik já no aeroporto foi recebido por vários torcedores e distribuiu muitos autógrafos pra ter um gostinho de como será a partir de julho do ano que vem. Lembrando que ele foi comprado pelo Real Madrid por 72 milhões de euros, onde 35 milhões são fixos, 25 milhões são por bônus e outros 12 milhões são de impostos pela transferência. Meus amigos, o Hendrik chega no meio do ano que vem lá no Real e a equipe merengue está muito empolgada com o atacante, tá? Tanto é que eles nem cogitam nesse momento, pelo menos, emprestá-lo a outra equipe da Europa pra ele ganhar um pouco mais de experiência no futebol europeu ou então começar jogando pelo Real Madrid-Castilha. A ideia é que ele já chegue e seja aproveitado pela equipe profissional. Vamos saber se o Carlo Ancelotti ainda vai estar lá ou se terá outro técnico, tá? Mas o Ancelotti está muito empolgado com a chegada do Hendrik. Bruno Rodrigues terminou o ano em alta no Cruzeiro e já tem ofertas de vários outros clubes para 2024. Jornalista André Hernand informou que a maior proposta por ele nesse momento é do Fluminense, que oferece 4 milhões e 800 mil euros pelo jogador, o que na cotação atual daria 26 milhões de reais, onde 67% do valor ficaria com o Tombense e os outros 33% com o Cruzeiro. O atacante de 26 anos pertence ao Tombense e estava emprestado no Cruzeiro nessa última temporada. Inclusive, a Raposa tinha interesse que ele continuasse lá, mas já acabou desistindo na manutenção por ele, já que não consegue igualar os valores oferecidos pela equipe carioca. Bruno, por sua vez, já deu seu sim para o Fluminense, onde a oferta salarial para ele seria de 700 mil reais por mês e ele ainda levaria mais 2 milhões em luvas pela assinatura. O Portal Gol confirmou a informação dada pelo André Hernand e falou que o Bruno Rodrigues ainda vai ouvir propostas de outros clubes, tá? Porque ele ainda não colocou a caneta no papel com a equipe do Fluminense. Então, digamos, se, por exemplo, chegar uma oferta hoje, ele vai escutar. Mas tudo indica que, realmente, ele deve se acertar com a equipe do Fluminense, que já tem conversas avançadas com o Tom Benci e tá muito perto de selar a compra. Na última rodada do Brasileirão, o Santos perdeu por 2x1 para o Fortaleza e acabou sendo rebaixado para a segundona. Marinho, que já teve história no Peixe, marcou um dos gols e revelou em conversa ao podcast do Denilson Show que, depois da partida lá no vestiário, ele acabou chorando bastante por conta disso. A minha sensação como lado humano, cara, eu senti muito, mas eu sou um cara profissional, cara. Um cara que eu tenho que colocar o trabalho em primeiro lugar. Talvez a minha vontade ali era que a gente fizesse um grande jogo, mesmo ganhando, que o Santos tivesse permanecido. Mas quis o destino. E eu lembro que, após o jogo, a gente entrou no vestiário, o nosso companheiro comemorando muito, e o lado humano me tocou mais forte e eu comecei a chorar no vestiário. E os meninos, mas por quê? O que aconteceu? Eu falei, cara, Eu tô feliz, cara, porque a gente ganhou e tal, mas eu tive os melhores momentos da minha vida no futebol, vivendo nesse clube, nesse espaço que eu conheço bem. Ser eleito o melhor jogador da Libertadores, ser eleito o rei da América aqui. E eu tô aqui hoje. E fiz gol contra o clube que, lógico, eu sou o único jogador que tem a tatuagem do clube tatuado na minha perna. Isso marcou a minha vida, sabe? O Santos mudou muito a minha vida. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui tem vídeos novos, de segunda a sábado, pra sempre te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso. No domingo, o Manchester United vai enfrentar o Liverpool e a imprensa inglesa fala que caso os diabos vermelhos percam essa partida, a chance de Eric Ten Hagg ser demitido é muito grande. Hoje, em entrevista, ele foi questionado sobre isso e respondeu o seguinte, Não há preocupações sobre isso. Estou aqui para vencer e tenho que fazer o time jogar bem. Eu tenho apoio do elenco e da diretoria. Eles mostram isso pra mim. Eu quero vencer e continuar progredindo na direção certa. O futuro do clube é muito bom quando vemos os jovens jogadores com muito potencial para jogar no mais alto nível. Só lembrando a vocês que o Manchester vai ter muitos desfalques pra essa partida do domingo. Por exemplo, tem o Bruno Fernandes, que está suspenso, não vai jogar. Aí também tem o Maguari, o Casemiro, o Eriksen e outros jogadores que estão lesionados e também não irão participar da partida. Então, se já estava difícil para o Eric Ten Hag conseguir fazer o Manchester vencer esse jogo, agora ficou mais complicado ainda. Lembrando que o Liverpool é o líder da Premier League e o Manchester United é o atual sexto colocado. Na tua opinião, você acha que vai ser quanto essa partida? Comenta aí. O Frankfurt realmente ganhou uma corrida por Donny Van Den Beek e hoje fechou a sua contratação junto ao Manchester United. Fabrício Romano informou que já existe um acordo verbal entre todas as partes e em breve isso daí será oficializado pelos clubes. O meio campista vai para o time alemão por empréstimo até junho do ano que vem e para isso deve ser pago uma taxa ao Manchester United. Não existe obrigação de compra no final do período, porém o Frankfurt terá uma opção de compra avaliada em 15 milhões de euros juntando valor fixo e bônus ao longo do vínculo. É esperado que Van Den Beek passe pelos exames médicos antes do último dia desse ano pois o time alemão já o quer treinando com os novos companheiros no dia 2 de janeiro. E aí a sua possível estreia deve ser no dia 13 de janeiro contra o Leipzig. Meus amigos, Donny Van Den Beek está de time novo e eu sinceramente torço muito para que ele dê certo lá para que ele volte a mostrar aquele bom futebol que tinha na época do Ajax. A gente tinha esperança de que o Eric Ten Hag conseguiria recuperar esse futebol do Donny Van Den Beek mas acabou não acontecendo. Também o Ten Hag nem utiliza muito o meio campista holandês lá, né? Convenhamos que hoje em dia ele é segunda, terceira, quarta opção para o Eric Ten Hag. Então realmente foi melhor para o Van Den Beek trocar de times. Eu acho que o Frankfurt é uma ótima oportunidade para ele conseguir realmente voltar a jogar bem. Lembrando que o Girona era outra equipe interessada também dele, fez proposta, porém os termos, as condições oferecidas não foram tão vantajosas, tão interessantes quanto as oferecidas pelo Frankfurt. E por isso que ele acabou acertando com a equipe alemã. O que você espera de Donny Van Den Beek lá no Frankfurt? Comenta aí. Bom, galera, esse daqui foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu. Boa sexta-feira para todo mundo e falou! I said, it's gonna be a long night.